E Karina? Pegadinha! Oi! Fala galera, tudo bem? Eu tenho o prazer de receber a Karina aqui para uma entrevista sobre a precisagem do inglês dela. Fala um pouco sobre o seu canal. Na verdade, pra mim é um prazer estar aqui. Eu acompanho o canal do Gavin porque os meus inscritos falavam Você precisa conhecer o Gavin. E eu, quem é Gavin? Aí eu entrei no seu canal e adorei já do começo. E no meu canal eu também dou dicas de inglês. Eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e... O inglês dela é incrível, gente. Te garanto. Obrigada. Então se inscrevam lá também porque eu dou dicas de pronúncia, de gramática, enfim. Eu quero saber um pouco mais sobre a sua aprendizagem. Então faz quanto tempo que você aprenda? E o que é que você faz normalmente para continuar a aprender inglês? No Brasil a gente começa a ter inglês na escola desde muito cedo. Mas é um inglês muito gramatical, assim. É muito focado em regras, enfim. Então desde a minha sexta série, sei lá, 11 anos, eu tinha contato com inglês. Mas eu sabia colocar o S na terceira pessoa, mas eu não sabia falar, entendeu? Eu ouvi falar de tipo, the book is on the table. É, isso é uma brincadeira que você fala. Eu sei como dizer, the book is on the table, ok? Quando mais é isso, eu não sei, né? Mas eu sei. Mas eu acho que eu comecei a aprender, assim, de verdade, com motivação quando eu tinha uns 13 anos, por causa de música. Comecei a gostar de música internacional e eu odiava cantar enrolado. Bom, a primeira banda, eu era uma criança, tá? Eu gostava de Hanson. Ohhhh, nem me fale. É sempre essa reação, não sei porquê. É, a minha esposa, na verdade foi o primeiro show dela. Eu também. Eu também. Eu tinha 13 anos. Legal. Essa foi uma grande motivação, assim, eu fui ao show e eles falavam, interagiam, né? Dizem assim, gente, eu não tô entendendo, olha aí que droga, preciso saber inglês pra entender o que eles tão falando com a gente. Eu só falei assim, uhu! É, é, é. Eles tavam mandando todo mundo pra aquele lugar e ela, uhu! Eles tentavam, tipo, dizer obrigado. Obrigado, só obrigado. Só obrigado. Acho que só isso. E aí depois eu comecei a gostar de Guns N' Roses e mais Hard Rock. Ah, legal. Eu gosto assim, é. Mas começou com Hanson. É, é. Aí com 16 anos eu entrei num curso de inglês, eu fiz só 6 meses, mas aí eu vi, gente, eu gostei muito disso. Eu aprendi, já sabia me comunicar, assim, de forma mais básica, mas eu achava que eu tava ótima. Maravilhosa. Aham. Mal sabia falar, né? E aí eu decidi fazer letras e aí eu aprendi muito na faculdade de letras também. A graduação em letras, mestrado em linguística e doutorado em linguística. Você sabia que o Gavin também tá fazendo doutorado? Ele sabe? Ah, acho que sim, sim. Eu sou estudante de doutorado em ciências atmosféricas, na verdade, mas não posso parar e pensar na língua portuguesa. E por isso eu sei que eu quero juntar os dois e talvez ser tradutor, intérprete científico daqui pra frente. Pode me informar. Eu fiquei sabendo disso agora, por isso que eu fiquei, uau, você tem que saber disso também. Eu percebo que muitos brasileiros têm uma vergonha de falar comigo em inglês. Você tem uma dica de perder essa vergonha? Eu sempre tive mais vergonha dos meus professores. Na faculdade, não sei, eu tinha um pouquinho de medo de falar no corredor aquela small talk, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou falar errado, sabe? Aquele medo assim, sabe? Eu não queria errar. Mas a gente vai errar, gente. Isso tem que ter na cabeça. A gente vai errar. Você é profissionista? Eu sou. Pelo menos... Eu também. Mas vocês têm que perder essa vergonha de falar. Para mim era difícil. Hoje em dia eu cometo erro após erro após erro. Ninguém começa falando a língua nativa perfeitamente. Com certeza. A gente primeiro começa com palavras, depois a gente começa a unir sentenças e faz alguns errinhos a criança, se vocês forem ver, né? E mesmo no nível avançado, gente. Eu também posso falar uma coisa que sou estranha para o Gavin. Não, isso tá estranho. Vai acontecer, não é? Vai acontecer. E afinal de contas é a finalidade de aprender outra língua, não é? Para poder conseguir falar com outros falantes dessa língua, amigos. Então dá para fazer outras coisas na sua casa, mas afinal de contas vocês vão ter que ou experimentar um tempinho num tipo país onde se fala em inglês, tá? Ou se vocês não tiveram essa oportunidade, também dá para bater papo com pessoas através da internet. Também antes de ir a um outro país, por exemplo, para preparar. Eu lembro que eu demorei muito tempo para falar com falante nativo em inglês. Foi numa feira de intercâmbio. E eu me achei arrasadora porque eu estava falando inglês com uma canadense. Hoje em dia na internet a gente faz tudo, né? Parece uma velhinha falando, mas gente, a internet, sei lá, 12 anos atrás não era como era hoje em dia. Não era, com certeza. E que se não errar, vai acabar não desenvolvendo e não falando. E quem vai perder é só você. É isso aí. Eu acho que isso é o aspecto mais difícil em inglês. É a pronúncia, não é? Porque não tem muitas conjugações. Tipo, o português fazer tem 60 conjugações e to do tem 5. É, a gramática do inglês, os verbos é muito mais fácil. É, mas o que atrapalha é a pronúncia, não é? Olha, eu acho que uma coisa bem difícil no inglês é a questão, é a relação entre escrita e pronúncia. Então, tem muitas silent letters, então letras que a gente não pronuncia. Então, acho que vários erros que eu fazia era dizer psychology, ao invés de psychology. Ou então, as famosas palavras throughout, through, thought. Que mais que tem todas parecidas na escrita e cada uma com um som, né? Eu acho que isso... É, muito memorização, decoração, não é? Eu lembro que essas palavras eu cheguei a anotar num papel e colocar, essa é assim. Aí eu escrevia do meu jeito, a minha pronúncia. Porque essas eu tive que parar pra pensar mesmo, porque eu não consegui só intuitivamente aprender, sabe? São aulas específicas para crianças na escola para aprender como se escreve todas essas palavras? Você sabia? Tipo, tem competições para crianças para soletrar as palavras no microfone. Exatamente, microfone aqui em frente da multidão. Throughout. Throughout. T-H-R-U. Então, isso é muito difícil, é algo que crianças têm que aprender também. E a gente, todo mundo fala, ai, o som de THU, eu não acho o som mais difícil. Eu acho que é muito mais difícil fazer as vogais do inglês. É. Até hoje. Porque o som de THU, eu sei que a minha língua tem que estar especificamente entre os meus dentes. THU ou ZU. Perfeito, fácil. Isso, perfeito. Mas agora, e as vogais? Eu não consigo enxergar a minha língua e fazer tudo. É muito mais difícil. É tipo o meu nome, muitos brasileiros têm problemas com o meu nome. Falam como? Gavin. Gavin, Gavin, Gavin. Mas não o tipo Gavin com a boca bem aberta. Gavin. Porque é diferente falar um E de EVA e o A de CAT. É. Exatamente. CAT. Eu acho que é uma coisa que demora um tempinho também pra gente começar até a perceber, né? Com certeza. A gente vai começar a falar no Gavin e daí depois vai, opa, não é essa vogal não. É. Pra falar um pouco mais sobre a gramática agora, qual regras, quais regras você acha as mais difíceis de lembrar? Por exemplo, uma regra clássica é que todos os adjetivos normalmente vêm antes do substantivo. Ok. Ok. Mas tem outras regras um pouco mais estranhas, tipo a ordem dos adjetivos antes, tipo cores, tamanho, idade. Isso é uma coisa que até hoje eu fico na dúvida. Eu não fico usando muitos adjetivos não antes do substantivo porque tem toda uma ordem. E é algo que pra quem não é falante nativo... Eu não sabia que existisse essa regra até chegar no Brasil, mas... Porque é intuitivo, né? É intuitivo. Só um pouco estranho quando eu uso tipo the red big ball que é errado em vez de the big red ball. Ah, jóia. Tá. Então... Mas é intuitivo total. Completamente intuitivo. E pra gente não é. Então tem que meio que decorar a sequência que é... Oh, não sei a sequência. Eu não lembro. É tamanho... Não sei quem sabe. Eu não sei. É algo de gramática, não. Eu nunca aprendi. É algo que eu preciso ler pra ensinar pra vocês porque é algo que eu realmente não me lembro. Até porque eu não fico usando tantos adjetivos. E não faz mal se você erra nisso. Ah, e outra clássica. If clauses. If clauses. Isso. Por exemplo. Me dá um exemplo. If I hadn't bought that, I wouldn't have had blá blá blá. Isso é bem complexo. Perfeito. É mesmo. Porque a gente tá usando o past perfect, present perfect. Que pra vocês aí é tipo... Ah, usei. Por exemplo. O aluno mistura bastante. Por exemplo. If I were younger, I will do blá blá blá. É. Mistura o passado com o futuro. Não dá certo. Então é algo que... Concordância nos tempos verbais. Isso aí. Eu acho bem complexo. É. Então todas línguas tem coisas assim. Não é... Mas é tão difícil pra vocês quanto pra nós. É. Então assim. A troca indo nos adjetivos. E o present perfect, né gente. Que não existe em português. Então pra gente. Até hoje às vezes eu penso. Será que eu falo... I've done. Ou I did. Eu sempre fico pensando. Aí a resposta do meu professor que eu fui pra Londres agora foi. Depende do que você quer dizer. Todo mundo nos Estados Unidos fala que inglês é a língua mais difícil pra aprender no mundo. Porque tem várias palavras que querem dizer muitas coisas. Blá 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 blá. E todo mundo no Brasil diz a mesma coisa sobre o português. Então claro que eu sou falante nativo de inglês. Mas pra você aprende inglês. O que você acha mais difícil? Vamos dizer. Não sei. Eu acho que tem essas coisas. Em português os verbos são muito mais difíceis. Enquanto que no inglês é muito mais fácil. Mas enquanto que o inglês tem tantas palavras pra... Isso. Por exemplo. Um exemplo simples. Em português eu vou pra casa. Em inglês você tem house e home. É. Lar e casa. Lar e casa. Mas eu nunca falo vou para o meu lar. Ninguém fala isso. A não ser que seja de brincadeira. Ai meu lar é tão lindo. Ai mesmo. Não sabia disso. Então eu acho que o inglês tem mais palavras pra designar as mesmas coisas. Eu acho. Então você acabou de voltar da Inglaterra. Então qual sotaque é melhor? Eu vou ter uma camisetinha comemorativa. Isso. Pra ter entrevista com o americano. Ela tá usando a camisa da Inglaterra. É isso aí né. Obrigado. Uma provocaçãozinha. É. Então sim. Qual é que você acha mais difícil? Porque eu recebo muitos comentários, perguntas... Mais difícil. Sobre isso. Mais difícil pra você entender. Ah entendi. O britânico. Ah é? Eu acho. Mas depende de onde né. O inglês da Irlanda eu acho difícil pra caramba. É. Porque as vogais são muito loucas. Tem um som assim que a gente não tá acostumado. E o americano eu acho que é pelo contato que a gente pelo menos aqui no Brasil tem né. Música, filme. Eu assisto seriado desde sempre em inglês americano. Então eu acho que é por isso que eu acho mais fácil assim. E outra coisa muito importante. Não tem um melhor que o outro gente. Nenhum é melhor que o outro. E nem o português de Portugal é melhor do que o português do Brasil. Isso. É uma coisa que me incomoda. As pessoas respondem lá. É. O inglês britânico é superior e o americano destruiu o inglês. Então o brasileiro também destruiu o português de Portugal. Não é assim gente que a gente pensa linguisticamente. A gente tem que pensar que as línguas evoluem. A língua saiu lá daquele país. Ela teve contato com outras línguas. Quando os ingleses foram lá pras colônias. E aí a língua vai andando para o outro lado. Nenhuma é melhor que o outro. São apenas diferentes. A última pergunta que eu tenho para você é se você tiver algum conselho para quem esteja, talvez esteja frustrado com a aprendizagem do inglês. Eu acho que um conselho é em primeiro lugar ter em mente que isso não vai acontecer em um mês, em dois meses. Isso demora tempo. Ele acabou de dizer que está estudando em português há três anos já. Então eu demorei também, sei lá. Com um ano de estudo eu já estava falando bem. Mas não era até o fim. É esforçado. E eu acho que o importante é como você mesmo tem feito. Que ele me contou na entrevista do meu canal. Um pouquinho cada dia. É muito melhor estudar um pouquinho cada dia do que pegar só Ah, hoje é sábado eu vou estudar o dia inteiro em inglês. Exatamente. Não vai adiantar tanto quanto todo dia ter algum contato com a língua. É. Ter paciência e se esforçar também. Não esperar que o professor faça um milagre, que o livro faça um milagre. Ou que a gente faça um milagre nos nossos canais. É. Não. Isso vai depender muito mais de você. Exatamente. Então tem que ser um, como se diz, uma mistura... Um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre tudo. A balance. A balance. Muito, muito obrigado por essa chance de entrevistar você. É. E assistam os nossos vídeos no meu canal também. A gente gravou dois vídeos. Ah, é bom. O primeiro foi um quiz show tipo... Gírias e expressões idiomas. Gírias, perguntando um ao outro. E em português e inglês. Outra entrevista no canal da Karina. Mas em inglês, tá? Então se querem ouvir o Gavin falando mais em inglês, fica lá. É boa prática. Muito legal. Tchau, tchau, amigos. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. .